Esse é mais um plantão 5 minutinhos de alegria, galera. Toca aí! 5 minutinhos de alegria. Como vocês sabem, eu sempre venho aqui pra dizer, pra pedir, pra implorar, pra falar com vocês, pra vocês inscreverem, inscrevessem. Não importa o português nesse momento, o que importa é que você se inscreva, inscreva-se nesse canal pra poder ficar acompanhando o que acontece aqui. Quando você não se inscreve no canal, você não recebe a notificação pra poder assistir aos vídeos, né? Mas antes, eu quero deixar aqui um recado pra todo mundo. Galera, vamos odiar menos. Tem muito ódio na internet. Depois que eu montei meu canal, eu descobri que as pessoas odeiam todo mundo. Xuxa, Friboi, Tony Ramos, Tiririca, o Edmundo, o William Bonner, Aécio Neves. Ladrão! 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 Cara, assim, é tanto ódio, você não tem noção. Eu tava no banco ontem, né? Hoje é dia primeiro, hoje é quinta-feira. Eu tava no banco ontem e... Tava uma senhora na minha frente, eu tava pagando a conta e... E ela falou assim, Ah, porque eu sou a favor das reformas trabalhistas? Sou a favor, acho que estão querendo inventar coisas sobre o Temer pra ele sair do poder. Você não concorda comigo? Olha senhora, eu não concordo muito não, porque eu acho que... Vai pra Cuba! Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu... Puta que pariu... Pô galera, desculpa cara, desculpa, eu derrubei água no meu teclado. Me deu um ódio, você não tem noção. Não foi armado não, é sério, me deu uma raiva. Tá vendo? É esse ódio que não pode, não pode ter ódio. Assim, pelas coisas. Eu fiquei com ódio de mim mesmo, agora. Fiquei com ódio de mim ter derrubado água no teclado. Então assim, menos ódio, mais amor. Esse foi o plantão, 5 minutinhos de alegria. Beijo, tchau, até a próxima. Like, dê like, se inscreva. Beijo, tchau, menos ódio, mais amor. Até! 5 minutinhos de alegria. Tchau, 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 tchau.